Salve, salve família! Bem-vindo ao canal da CB Skate Shop, eu me chamo Daniel e hoje vamos apresentar para vocês aí três modelos de tênis indicado aí para cada estilo de skate. E antes que você continue assistindo esse vídeo, peço que você já dê aquele like, seu dedo não vai cair, então é só você clicar aí no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho também aí para você estar recebendo o vídeo, porque a gente solta vídeos aqui semanalmente e para quem aí está na saga de ganhar aquele descontão bacana, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só você ir no nosso link aí, entrar lá e adquirir aquele cuponzão de verdade. Agora vamos para o que interessa para que esse lindo vídeo... Para iniciar esse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre esses modelos de tênis, que é o mais fininho, para quem não sabe esses tênis aqui é mais conhecido como flat, ele é um tênis aí que desde o início do skate faz sucesso no skate, principalmente ali nos anos de 1974, por aí. A rapaziada que andava de skate não usava tênis, aí depois começou a fazer as primeiras marcas de tênis, e os tênis mais clássicos daquela época eram esses modelos, principalmente aí slip-on, outros modelos também mais finos. Vou mostrar para vocês esse tipo aqui de tênis, ele é aqui voltado para quem gosta de sentir mais o skate no pé, por conta dele ser um pouquinho menor, ele não é tão grande, e também é um tênis aí que não tem tanto detalhe em questão de costura. O modelo aqui Tempos, que é um Call Away aí do Lohans, se você não viu o vídeo desse tênis, já corre no site, que temos vídeo explicando mais sobre esse modelo. É mais baixinho, você que gosta de flipar, ele vai pegar bem aqui, principalmente na lateral. E esse outro modelo aqui, esse é o modelo Cut, é um tênisinho também bem básico, você pode utilizar ele como slip-on, ou para você que gosta de colocar um cadacinho para dar um destaque a mais aí no seu tênis, você pode colocar. E também aquela, né, como ele é um tênis mais baixo, ele não tem tanto detalhe, na sua parte aqui onde você dobra para você mandar o flip, ela não vai ficar estourando tão fácil, igual outros modelos de tênis. Vai ficar bem da hora aí no seu pé, você vai conseguir dar um rolezinho de skate bacana, vai ficar aí naquele estilão, com o tênisinho aí, Colt. Agora, mudando de tempo, um dos modelos de tênis que está bem alta, principalmente agora na atualidade, é os tênis ali da Golden Era, principalmente ali dos anos 2000, certo? Na verdade, é nos anos 1990 que esse tênis começou a ser produzido. Então eu expliquei, nas antigas o tênis de skate era mais fininho, por conta ali, né, para você sentir mais skate, também não tinha tanta essa viagem de ter uma tecnologia no tênis. Foi passando as décadas, o tênis de skate começou a ser mais pensado, principalmente com a prática do street. Rapaziada sempre que estava andando na rua, todo mundo que estava ali marretando bem o skate. Então as marcas de skate relacionadas com o tênis, começou a fazer uns modelos de tênis mais tecnológicos, voltado aí para a prática do street. E nos anos de 2000 foi onde que os modelos de tênis aí teve o maior hype, por conta de tecnologias, várias marcas entrando no mercado. E aqui na loja a gente tem esses modelos de tênis aí, para você que curte aí essa época. Esse aqui é um modelo de tênis 9 da Tesla, que traz esse aspecto aí de um tênis mais sapão, um tênis mais cheinho. Ele tem bastante construção aí em camuça, que é bastante presente nesses modelos de tênis, para aguentar mesmo quando você estiver andando de skate, vai manobrando. Ele também é bem mais acolchoado, então quando você colocar esse tênis no pé, você vai sentir aí que você está nas nuvens. Para quem gosta de sentir mais o skate, esse tênis aqui não é tão recomendado. Mas para quem gosta de utilizar uma calça mais larga, esse tênis vai cair bem. E temos outro modelo aqui que ele é um pouco mais sapão ainda, por conta da sua língua e da sua construção. É um modelo de tênis bold da Rocks, que foi lançado, se eu não me engano, no final do ano passado, para o começo desse ano. Um tênis que caiu no mercado e a rapaziada gostou bastante, porque esses tênis aqui, rapa, não é só a gente do skate que gosta, mas também a rapaziada que não é do skate gosta bastante, por conta também, nos anos 2000, esse tênis aí esteve bastante em alta. Ele aqui é tudo construído aqui também em camuça, igual eu expliquei, que esse tipo de tênis que ele tem um reforço a mais, ele tem umas costuras bem mais reforçadas para aguentar a mesma manobra e também para ele ficar um pouco mais confortável no seu pé. E é um tênis que é muito bonito, vai te deixar também bem estiloso e tem aquela de voltar a lembrar aqueles tênis das antigas, que sempre teve presente, principalmente no skate street. E também é um tênis que vai ficar bem confortável no seu pé. Finalizar daquele jeitão com chave de ouro, topzera mesmo, vamos falar um pouco sobre os modelos de tênis que foram aí pensados com mais tecnologia do que os tênis anteriores que eu falei, só que porém teve aquela, foram diminuídos, né, por conta do tempo que foram passando, mas tecnologia foram chegando principalmente nas marcas de skate, e os tênis acabaram ficando um pouco mais finos, mas continuando a ter aquela tecnologia. Ele não é tão fino, mas também ele não é um tênis muito sapão, certo? É um tênis que vai ficar aí no encaixe perfeito, principalmente você que gosta de utilizar uma calça um pouco mais justa, mas quem gosta de utilizar uma calça mais larga também vai cair bem. O modelo de tênis da Ouse é para o modo do Gianna Karatumano, também que sempre representou na cena do skate. Ele é um tênis um pouquinho mais fino, só que porém ele vai ficar ideal no seu pé. A sua passagem de cadastro, ela fica um pouco mais para cima, diferente dos outros modelos de tênis skate que eu acabei mostrando aqui, que vai até o final do tênis. Isso aqui serve para que você consiga andar mais, o seu tênis não arrebente tão fácil. Na parte na lateral aqui, que tem essas costuras, elas são altamente reforçadas, diferente de alguns outros modelos que não seguram tão, mas esses modelos aqui, principalmente da sua construção, ele vai segurar bem. É um tênis muito bonito, acompanha também um chaveirinho aqui para você ficar naquela elegância. E o outro modelo aqui é o Métric da DC, de tênis aí também, que se eu não me engano no ano de 2022 foi considerado um dos melhores tênis de skate por questões de tecnologia. Ainda mais para a gente que anda de skate e sempre está aí andando, caindo errado. Seu pé vai para o saco, seu joelho também, sua coluna também. Esse tênis aqui ele é pensado para isso, ele tem a tecnologia de empate da DC, fica totalmente aqui na sua parte da sola, é um tênis aí que vai aguentar bem a material do tênis, principalmente o TRP, que é a tecnologia patenteada da DC, que é uma espécie de coroa borrachada, você consegue ter um desgaste aí por mais tempo, você consegue andar com ele mais tempo no pé, não fura tão fácil. Além também, igual eu expliquei, outros modelos, ele tem também o Mesh, que é para deixar o seu pé dar aquela respirada para a gente que está andando de skate todo dia aí, no solão rachando. Ou então para você que está com tênis aí na sua correria dia a dia do trampo, está com tênis ali no pé há horas, os microfuros vão ajudar o seu pé dar aquela respirada, né, e ficar mais tranquiletes. Para você que quer adquirir qualquer um desses tênis, é só você ir aqui no site da CB Skate Shop, que está no link da descrição, aproveitar e fazer sua compra. E lembra que os tênis no site é frete grátis para todo o Brasil. Você que está aí na saga de colocar um bootzão, ou para você que é uma mina também que está na saga de ficar naquela picadilha, cola no site que temos tênis do 34 ao 44 disponíveis para vocês. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já desce aquele like aí para representar a firma. Deixa no comentário aí também se você gostou de algum tênis de skate, se vocês têm alguma dúvida, ou se você tem também umas ideias, que a gente faz aquele vídeo bacana para vocês. E para quem quer ganhar aquele descontão, para já colocar no seu tênis que você vai comprar agora, temos o cupom de desconto aqui, o CBTuber. É só você pegar, jogar lá e finalizar com chave de ouro. É isso, rapaziada. Tamo junto. O CB Skate Shop é nóis.